Tudo bem? Hoje eu queria começar falando que eu acredito em Jesus. Amém. Eu acredito em Jesus. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, eu acredito em Jesus, eu acredito que a gente é perdido. Ele falou, sério? Você acredita que a gente é perdido? Mas por quê? Ele falou, você não vê jornal, não? Você não vê balanço geral? Você não comprou o super da semana passada? Tinha um rodízio de checa. Era a matéria da frente. A gente é perdido. Rodízio de checa. A gente não é perdido. A gente é muito perdido. A gente é muito doido. Eu acredito. E eu acho que Jesus é um cara legal. Jesus ensina umas coisas muito legais para a gente. Por exemplo, como lidar com a humanidade. Ele ensina isso para a gente. Porque quando o pessoal fala que não acredita que Jesus andou por cima das águas, eu acredito. Tem jeito melhor de lidar com a humanidade? Você ir para um lugar onde ninguém chega perto de você e ficar lá de boa. Não, estou aqui, tranquilaça aqui, sabe? É claro que o telefone sem fim de Jesus avacaiou. Porque Jesus falou amar o próximo como a ti mesmo. Aí vem o telefone sem fim e chegou hoje. Tirar do próximo para ti mesmo. Aí é foda. Aí é foda. E eu acho que a gente é perdido. A gente é estranho. Esse dia eu leio uma matéria no mesmo super. Eu adoro super. Super falou, a tinta do super é crack diluído. Por isso que você lê uma vez e vicia tanto na verdade. Quem nunca esteve no Ponte Onze e viu um menino do super e falou, não, só hoje. Ah! Fudeu! Esse dia eu leio uma matéria no super que era assim, ano passado, Paula Fernandes, Paula Fernandes choca andando de metrô. A sociedade é estranha demais. A Paula Fernandes andando de metrô choca. Outra coisa que eu podia colocar que ia chocar. Tiago Carmona choca andando numa Ferrari. Todo mundo ia ficar assustado. Ia falar, ah, que isso. Deixa a Paula Fernandes andar de metrô. Isso não choca, não. Deixa eu andar de Ferrari. Se você tiver uma, me empresta. Pra dar uma volta, né? Eu gosto de Jesus, eu gosto de Jesus. Eu gosto de Jesus porque ele me fez negão. Ele me ajudou a não ser assaltado. O cara olha na rua e fala, ah, não, esse não. Esse aí não, esse aí não. Eu gosto, eu gosto. Tem umas coisas muito boas, tem umas coisas muito legais. Outras coisas que me mostram que a gente é meio perdido é os argumentos que a gente usa. Eu tenho menino, tenho três filhos. Esse dia meu filho mais novo, mais novo não, do meio, falou assim, papai, eu tô com medo do escuro, quer dormir com a luz acesa. Eu falei, mas isso não tem lógica. Eu falei, mas por quê? Eu falei, você vai dormir de olho aberto? Ele falou, não, então você não vai ver a luz acesa. Quando você fecha o oito, você tem medo? Ele falou, não. Eu falei, então você não tem medo do escuro. Deixei ele no quarto com a luz apagada. Ele chorou durante umas três horas, mas aprendeu. Aprendei a economizar uma coisa que ele não tá usando e venceu os meios dele. Nós somos estranhos, a gente é esquecido. A gente tem que aprender a olhar pras pessoas que levam a vida de uma maneira leve. Você já notou que tem gente que por mais fudido que seja, tá sempre sorrindo? Você olha pro cara e você fala, não é possível. Por que que esse cara tá rindo? Ele é um fudido. Aí ele se fode mais, hein? Conta com ele, mais fudido, sorriso tá maior ainda. Eu tenho um amigo que é assim, ele leva a vida leve. A gente tem que dizer assim, esses dias a mãe dele morreu. Filho único. Passou a noite no velório, aquele sofrimento, aquela tristeza. De manhã ele tava com a cabeça doendo, ele é casado, ele chamou a esposa dele e falou que vamos comigo lá em casa, você também precisa descansar, tomar um remédio. Os dois foram pra casa. Aí ele tomou um banho, tomou um remédio, foi dar uma deitada, porque tinha o ember da mãe. A esposa também tomou um banho, foi dar uma deitada pra descansar. Ele deitou, uma hora depois ele acordou sem dor de cabeça. Olhou pro lado e viu a bunda da mulher dele. E pensou, ué, já tô aqui, na posição. Pulou pra cima dela. A mulher ficou marada. Que que aí, você tá doido? Pelo amor de Deus. Já vem descansar, só passa uma noite na veloura, sua mãe tá morta lá. Ele falou, uai. Mas se eu transar com você, ela fica menos morta. Você não tem, ó. Que que, pelo amor de Deus. Galera, muito obrigado pela presença de vocês.